Galera, estamos aqui para fazer uma nova live. Desculpa a demora que a gente estava fazendo umas coisinhas antes, mas estamos aqui vivos. Ainda não começou. Meu turnip tá avô, meu turnip tá avô. Isso só acontece com nós. Vai, do nada, ele começou a gemer. Tá até na live. Não, é porque eu fiquei sem ar, aí eu acabei aparecendo desse jeito. Até agora ele fica aí, já é meio desse jeito. Não. Só para completar uma piada. Mas, ô, o problema é que eu falei demais daquela live, eu fiquei sem ar. Por isso que quando eu fui falar Bahia, eu perdi, tipo, muito ar. E você só... E minha live só pegou metade da sua explicação. Mais? Mais? Amiga, estou... Nossa, que piada boa. Que versão que tu tá? 1.19.23 Ah, então estamos na mesma. Pode mandar um convite pra mim, que pra mim não tá aparecendo você. É que eu ainda tô entrando, tá construindo terreno. Tá muito lagado. O FPS tá 35 FPS, mas mesmo assim... Tá lagado. É, eu sou desses. Eu sou, eu sou o que come, eu sou o que come a farinha de fofa. É a mesma... Eu não vou nem falar, só vamos. Carregando recursos... Pode andar, viu? Eu tô de volta. Eu já tô... Já tô de volta aqui no Mag. Eita da porra do mapa. Eu quero ver o lolete novo agora. Tá bom. Tá bom. Não era pra ter dado isso. Ligar só da... Ligar só da minha fofa de perfil. Nem te conto. Nem te como. É tipo... É tipo... Nova edite pro canal! Eu vou ver a minutagem, pra eu logo saber que... Nossa, é minuto 5! Minuto 5! No meu é no... É no... É no... Minuto... Dois minutos e cinquenta segundos. No meu. Bom. É ok, eu acho que a textura do mapa bugou. Peraí, eu já tô entrando. Ou não. Peraí, o baiano. Tá mais liso? Ah é, cara. Eles mudaram um monte de textura do menu normal agora, nessa... É... Pequena atualização da 1.9. É, cara. Bugou. Peraí. Não sai. Não sai. Não... Sai. Deixa eu ver os... Os coisinhas. Tá tudo com uma textura lisa. Não era pra ficar com essa textura. Os carros tão aqui, pelo menos o que é isso? Boia. Será que... A textura do Lollette tá aí primeiro? As... Duas? Acho que sim. Deve tá. Deixa eu ver aqui. Aqui, o Lollette tá aqui. Lollette em todo tá aqui. Todos os móveis tão aqui. Todos. Tem até novos aqui. Carregando recursos. Não sei. Nossa, eu perdi muito a minha voz agora. Que pouca. E o incrível é que eu ainda tô com sede. Eu bebi uma garrafa de 7 litros agora. E é pouco. O asfalto. O asfalto aqui. Isso aqui é asfalto. Meu mar me cachou. Pouco de calor. Meu mar me apenas cachou. Ele decidiu fazer. Ah, foda. Pum. Fechou. Ah, você vai ter que voltar tudo de novo. Não, eu já tinha terminado o download. Eu já tava entrando. Ah, cara, dá pra usar. Só que o... Só a textura tá meio ruim. Vai usar. Ah. Vamos. Vou. Tá, já tem que começar a quebrar muito, muito o asfalto. Eu quero trocar esse asfalto. Ó, tomara que agora eu entre. Não tá tão lagado. Quer dizer, tá 14 FPS, mas... No meu tá... Tá... No meu... No meu... No meu... Tava um... Esse coisinha de carrega. Agora o meu tá 51,7. Ó, tô ali. 61,7. 69,1. Tá bem, tipo, balanceado agora. 61,1. Hum. É, oi. Bem-vindo à nova textura do Mind. Eu ainda não cheguei. E eu acho que... Asfalto de linha. Cachou de novo. Meu Deus. Pai, isso é uma... Ah. Ah, vou deixar esse negócio amarelo mesmo. Só antes, deixa eu fazer um negócio. Deixa eu pôr aqui no carro. Será que tá cachando porque eu... Eu tô entrando... Com a live aberta? Não, deve ser por causa dos addons que tem aqui. Pera aí, eu vou sair do mapa. E vou botar essa textura em primeiro. Porque eu não tô aguentando ver esse manicômio com essa textura horrível. Um bloco. Não é mais um bloco. É mini bloco. Isso daqui. É uma agonia. Ó. Engaçado que o bloco fixo tá aqui. Só que ele não tá ajudando em nada. Ele tá em quê? Primeiro ou segundo? Olete e seus bugs. Vou ver agora. Vou botar a textura em primeiro e usar só em primeiro. Dragon Slayer. Ele funciona. O set do mini file. Oi. É tipo, coisa que eu tô vendo aqui nos servidores do Minecraft. Error piquex. Error piquex. Pera aí. Isso aqui não é o mapa. É o 53. 52 quer dizer. O que que tu tá fazendo? Tocando de aba. Ok. Ah é, eu tenho que depois passar a minha nova conta pro parque, né? Não lembro. Não, cara. O texto eu até em primeiro. Acho que eu vou botar o bloco fixo em primeiro. O seu avô tava até avada pra caramba. Será que não tá ruim pra eu entrar porque você tá longe do Wi-Fi? Não, tô no meu quarto. É basicamente uns dois ou três metros do Wi-Fi. A sua voz tá muito cavada. Muito, muito cavada. Na sua não tá. Fala o que você tinha falado. Alô? Oi. 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 Ah tá. E você travou muito pra mim. Só mesmo. Poderia repetir o que você falou? Que eu não escutei nada. Batata. Ah, batata. Ok. Batata. Um gato do Minecraft está nadando. Quer dizer, ele não tá nadando aqui, mas ele consegue ficar na água. E tem um panda dando uma assada no ar ali. De fralda. Ele tá dando foda. Tem um gato em cima de um bloco ali. Tem um gato olhando um panda dormir. Ele tá falando tipo assim. Ô vagabundo. Acorda. O que é isso? Peguei isso. Que estranho. Tá dando aqui de foto. Vamos ver se... Eu tô cansado de ficar parado aqui em casa. Comendo vioso. Então sabe o que você faz? Comi. Múcio correndo. Eu vou com cinco esteiras. Aí quando uma quebrar eu vou pra outra. Quando a outra quebrar eu vou pra outra. Quando eu quebrar a outra eu vou pra outra. E ó, o flash. Vai ser quase 20 mil reais, né? Eu sei que vai ser 70 mil. Não sei como é que tá nesse mapa aqui. É que tá aparecendo ainda pra mim. Entra aqui no meu... Não, entra aí por favor. Já tá aparecendo. Se apareceu pra atua, é porque você já pode. Porque eu tô entrando já. Pega no recurso. Eu tenho que esperar você entrar. Lembra daquele bugzinho? É. Aquele bug chato. É. E eu tento entrar quando você não tá e não funciona. Depois. Eu vou te convidar que eu acho que vai ser mais fácil. Porque assim o manicante vai pensar. Hum, ele quer convidar o amigo dele. A textura tá bugada. A textura tá bugada. A textura tá bugada. Essa porra. Por que tá assim? Por que, Lolete? Me explica. Mano, eu não quero. Tá feio, velho. Olha essa porra. Olha essa porta. Que coisa feia. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Eu tô chegando aí pra quebrar tudo. Eu vou quebrar tudo. Cada pixel dessa porta. Lisa. Que você tá falando. É, mas vai ter que deixar ela assim, né? Vamos ter que se acostumar. Não tem problema. É bom que a gente tá com uma textura nova do Minecraft. É. De uma certa forma, sim. Deixa eu ver o carro logo, vai. É, Blue Orange. Eu quero. Tem vermelho, não? Red. Eu vou pegar esse Orange pra eu ver. Deixa eu ver ele aqui. Nossa, lagou. Uou! Ele tá funcionando. Olha que carro bonito, velho. Olha que delícia, mano. Deixa eu... Eu não sei por que, mas tá ainda no... Tô conectando o... Que delícia! O jogo multiplayer. Acho que não foi. Eu só tenho leve impressão. Eu acho que eu vou sair do Mine e voltar no Mine. Só pra garantir. Eu sou desse. É. Eu tô dentro do carro e não entendi dentro dele. Eu tô dentro do carro, mas eu não consigo olhar nele. Aita! Aita, pau! Aita! É. Ok. Ele entrou do nada. O lag do... Eu tô dentro do mapa. Eu só quero entrar. Como é que é? Eu tô entendo. Aê! Foi. O tempo todo. Agora tá localizando... Tá gerando o mundo agora. Tá localizando o servidor pra ser mais... Não deu o seguinte escutar, porque eu... É que o som do... O som do carro é muito alto. Ah, tá. Tá carregando os recursos! Tá carregando os recursos! Tá carregando os recursos! É. 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 Parece... Parece que você... O que tá aparecendo? Ah, tu saiu do jogo. Essa aqui é a que eu recebi do time. Tu saiu do jogo. Eu sei, meu jogo cachorro de novo. Por que, velho? Será que é o adum do capo? Deve ser essa textura. Não, é o adum do Loleste que tá bugado. Essa textura tá bugada. Só que eu não sei porquê. Ela tá lisa desse jeito. Não era pra ela ficar lisa. Imagina se esses dois adum que nós colocamos não é compatível um com o outro e ele tá tritando por causa disso. Não, não deve ser. O nosso último... O carro é bem levinho. Ele tá funcionando certinho. Isso aconteceu. É, mas foi com alguns lados que a gente adicionou, né? Adicionou um lado de armas, né? O que tu queria? Não foi o de armas. Foi aquele de moto. Então, no caso... Então, no caso... É, mas você vai ficar... Tá 50 megawatt o mapa. Será que não tô conseguindo entrar porque é seu mapa? Ou se for isso, eu vou tentar. Eu vou tentar se for isso. Mas eu quero... Mas eu quero... Não, mas eu quero tirar esse... Eu quero melhorar esse bug. Eu tenho que pôr o block fixo em primeiro, talvez? Normalmente é. Ah, esse Adam é... Ah, esse Adam é pra 1.18.12. A gente é bíblico. Cala a live da decepção. Bora só com... Bora só ajeitar a casa, então. Mas cheiozado em nós ajeita. É. Vai no mapa normal. Eu só quero entrar nesse mapa. Eu quero ver o mapa. Eu vou excluir. Tá, tá, tá. Tem outros mapas que... Tem outros atos que não se pode usar mais, né? Deixa eu excluir esse mapa aqui rapidão. Que ele tá amaldiçoado. Então, deixa eu excluir ele. Nossa, eu cansei. Eu tô clicando com muito rápido. Eu vou entrar nesse daqui. Usando só uma mão. Vou botar o Adam no carro. Vou só botar o Adam no carro. Depois a gente bota algum Adam de decoração nele. Outro Adam, né? Cara, aquele medieval ainda funciona? Aqui é que tem até a barrinha. Não sei. Madeira. Porque se... Eu acho que... Deixa eu dar uma olhada. Depois. 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 Acho que depois. Eu dou uma olhada. Depois da live. Não, cara. Eu quero tirar esse Adam. Deixa eu tirar. Aí, tira aí. Aí, ufa. Aí, 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 aí. Deixa eu botar o Speed Fighter. Bora aí. Mil quilômetros por hora. Ele é muito rápido. Depois a gente adicionar algum Adam de coisinha, né? Decoração, que eu não sei qual vai ser. Vai ter que ser algum. que não seja pesado. Que não seja pesado. Você falou que o... Ele era... Tava com 30 MB, o Lolete? Sim. Sim. Aí, você me quebra, né? Não, a gente pode adicionar o... Você pode... A gente pode adicionar qualquer outro que tenha sofá. É um Adam que é padaria, sim. É de padaria, mas tem... Mas tem aquele caixa. E ele tem banco. Muito bonito. É, mas a gente precisa de sofá. É, mas... No mesmo Adam tem sofá. Tem televisão nessas coisas, assim? Coisa de... Eletrodoméstico? Eletrodoméstico, não. Mas a... O outro Adam que é compatível com ele, tem. Ah, então a gente pode pegar. Não, mas tem cama, essas coisas. Ah, não tem problema. Eu sei que... Eu sei que eu vi isso faz muito tempo. Mas acho que ele deve ter dado uma atualizada. Aí pode pegar alguns Adam testando. Pra ver como melhor. Nós vai testando até achar um que der certo. É, talvez... É, talvez... É, talvez... Não, esse carro aqui é antigo. Ele é pra 1.19. Não, ele... Na descrição dele também está, como possível, na 1.19. Ah, então GG. GG, GG. Aí, tô dentro. Tá, o meu carro vai ser laranja. Ah, deixa eu explicar essa skin. Eu ganhei do Minecraft. Eu não sei por... Sim. O coisinha de beta test na minha conta. Aí eu ganhei essa skin aqui. E é muito parecido com a minha original. E ela acabou de cair a minha manifestação. Ô, ô. Tá muito... Nossa, tá muito menos lagado. Oi. Oi, eu vou morar nessa casa aqui, ó. Nesse condomínio aqui, ó. Calma aí, cara. Eu tô lagado. Olha o ônibus. Tá nessa casinha. Olha aqui. Nessa casa. Essa porta aqui, ela tava bugada. Ah, eu acho que isso aqui... Qual? Essa porta aqui tava bugada, só que agora não tá mais. Deixa eu ver aqui em cima. Nossa, tem garagem. Hum. E em cima é mais garagem. Beleza. Por que que a 2 não faz isso aqui, a concessionária? Hum. Seria legal. Mas eu tenho que arrumar algum lugar pra morar. Então, chega aqui comigo. Chega aqui, chega aqui. Coloca o carro. Tá. Eu vou fazer... É, você tem que ver o carro. Tá muito bonito. Tá de que você não viu. Tá, deixa eu pegar o laranja. Tem um de corrida. Eu ainda não vi esse de corrida. Coloca o de corrida. Eu não vi ele no Adam. Eu quero ver... Não, eu quero... Eu quero... Eu quero ver o laranja. O laranja é bonito demais. Eita porra. Bora, senta aí. Vamos que vamos. Sente o ronco. Eita porra. Espera aí. Tô na contra. Eita porra. Ai, é que... Porque eu não tô conseguindo nem escutar meus... Porra, eu posto combustível. Bora dando uma olhada a pé mesmo, vai. Eita porra, eu posto muito mal feito. Bora pra lá. Segue. O que é isso? Isso é uma... Porque aqui tem tanque de lagosta. Eu achei tanque de lagosta ali. Ah, não. Isso aqui é a prefeitura. Como é que não vai ser seu? Nossa. Que bonitinha. Que bonitinha. Pera, isso aqui é só nas casas mesmo? Aqui, só nas casas. É aqui? Olha essa aqui. Bora nessa. Olha essa aqui. Olha essa aqui. Olha. É, porque... Meu Deus, eu quebrei um pouquinho. Calma! Tô tentando entrar. Tô lagado, porra. Exato. Isso é um restaurante. O meu restaurante, lembra? É, já vai dar um monte de spoiler. É, mas... Ninguém assiste essa live. Oi? Sim. Quem ia assistir essa live? Ah! Tô quebando tudo, velho. Que ódio. Coloca do survival. Não posso girar. Ô, o que tem em cima? O que tem aqui em cima? Eu vou botar todos nós no survival. É melhor. Ele não vai construir nada. Tipo, o segundo andar também é. E tem um banheiro duplo. Nossa, gostei desse daqui. Vai ser seu. Bota lá uma placa já pra sinalizar. Marcas coordenadas, tudo. Então deixa eu dar uma comida pra nós, né? Um bife. Porque a gente vai correr muito. Nando pela cidade, então. Não, bife. Não. Eu vou já pegar... É... Peraí! 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 Você já tá no survival? Peraí, ainda não. Tá lagando. Acho que você esqueceu desse incrível do ataque que eu estou lagado. Aí, foi. Aí, tô no survival. Tobe, 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 tobe. Ufa, agora eu posso girar da maneira... Não, bicho, não. É, qual é essa porra? Eu quero pegar só um pack. Então tome. Me dei um pack. Um pack. Um pack. Um pack. Hum, obrigado. Bora embora. Ah, eu peguei da porta vermelha pra nós trocar depois. E tá aqui. Ah, isso aqui é uma... Isso aqui é uma lojinha. É uma... É a lojinha. Olha o que tem atrás. Não, não, não. Tá pra lá. Tá pra lá. Aqui no Brasil não tem, mas... Mas não fala disso. Não, tem, tem. Tem. Tem, tem, tem. Aqui tem. Isso aqui é o... É lojinha de posto, não. Eu esqueci. Eu tô aqui. Ah, é realmente tem. Ali, achei o carro. Porque aqui na minha cidade, infelizmente, não tem. Eu sei que lá em São Paulo tem. Tem sim, cara. Não, é porque é posto de viagem. É, mas na minha cidade não tem posto de viagem. Só posto posto. Bora pra lá. Fica dando toquinho pra frente, ao invés de só segurar. Porque aí carrega as chances. Bora naquele... Bora naquele, tipo, prédio ali, do lado. Nossa. Meu Deus, agora o som veio. Nossa. Isso que é uma academia do Moconohiro, por acaso? Ô lag que tá aqui pra mim. Cadê? Meu Deus. Três FPS. Olha a quantidade de bandeira que tem aqui. Puta que pariu. Eu acho que eu vou matar uma entidade que... Vou matar uma entidade aqui. Sairão mesmo. Não tá aguentando, não. Alt F4. Arroba E. Arroba E. E lá se... Ó, eu vou dar, viu? Eu vou dar ali. Um, dois, três e... Ai, meu Deus. Deixa eu ver se tá menos lagado. Agora tá gostoso. Eu sei, pra onde que eles estão lá, ó. Onde? Pra lá. Agora tá menos lagado. Tu abusa muito. Eu ainda tô lagado? Eu tô correndo pulando. É, eu consegui... Eu não consigo nem correr. Agora eu consegui correr. Nossa, meu FPS já tá caindo aqui do lado da construção. É, ainda... É, é só seguir reto. Eu quero só pegar... Eu só quero pegar meus frango. Eu tô com... Eu tava quase que com uma hotbar inteira de frango. E o meu carro faleceu. Eu tenho carro. E meu carro faleceu. Deixa um aqui fora. Tombe. Olha, olha isso aqui. Olha, olha, olha. Tá olhando ele? Tá olhando o carro? Tá olhando o carro? Nossa. Por que que eu não... Não tá droppando esse maldito? Tó. Só tô. Só toma. Toma. Bora sim. Ó, com o teto. Bora pra onde? Bora pra lá. Bora andando? Eu quero ir andando. Sinceramente. Porque indo de carro... Nós quase não escutamos nada. Bora pra lá, ó. Então vai a pé que eu vou andando. Miau. Isso aqui é um shopping. Nossa. Nós vai fazer compras aqui. Nós vai fazer compras aqui desse shopping. Deixa eu ver. Ok. Eu invadi o shopping. Com o carro. Não, não invadi não. Isso aqui é muito shopping lá de BH. É muito estilo do shopping de BH. Cadê? Ai. Ah. Ai. Tomei dano de BH, cara. Ok. Isso não parece nada com o shopping. Ah. Isso aqui é uma empresa. Mas esses caras é muito estilo. Minha empresa agora é a Brain. É a Brain, então. Aqui é a Brain, cara. Aqui é a Brain. É muita Brain. Cadê minha empresa? Cadê, chefe? Chefe, eu já fiz o relatório que você pediu. Eu quero um momento. Tem um segundo andar aqui, cara. Tá baixo. Cadê? Aqui. Cadê o elevador dessa jossa? Que empresa que não tem elevador? Ah. É um elevador meio... Meio doloroso, né? Mas ok. E pra voltar. Isso aqui é um estacionamento. E eu não vi isso daqui. Era um estacionamento. Cadê meu carro? Eu tenho que pegar meu carro. Olha aqui! Vou estacionar meu carro aqui. Foda-se. Eu literalmente falei que tinha um estacionamento e você nem ligou. Porque você tava com o som muito alto do carro. Deixa eu estacionar. Fica lá dentro pra você ver eu estacionando. Lá vai eu tomar dano de novo. Já capota. Ui! Tô cegando. Nossa, ele é conectado realmente à rua. Eu tô esperando. É que o carro é meio difícil de controlar, né? Com esse lag. Olá! Opa! Por favor, estacione aqui. E qualquer um dessas vagas. Aonde? Nossa, ele só anda um pouquinho mais pra frente. Aê! Está andando perfeitinho. É, não tão perfeitinho, mas tá pro gasto. Obrigado, senhor. Nossa, ele é muito bonito esse carro, né, cara? Nossa! Vamos explorar! Não, deixa a capota... Deixa a capota aberta. Eu gostei da capota aberta dele. O que? Não tinha pra quê? Tinha outra... Tem outra coisa, mas você não quer outras cores, não? Não, eu tô... Eu vou... Esse aqui vai ser o meu e esse vai ser o seu. Deixa eu fechar a capota, então. Carro bonito. Bora estourar agora. Vai ser meio difícil de controlar o carro. Não, não tem problema, não. O importante é fazer a cena. Ok, pra cá... Ok, é bonito que você veio. Eu dei uma olhada e pra essa... Nessa rua não tem mais coisinha, não. Então, bora olhar mais pra dentro do... Coisinha da empresa, porque eu quero ver. Daí... Bora. Tá bem. Eu quero. Tem uma saída e tem uma entrada pra carros. Que legal. Isso é muito... Bora, eu vou olhar pra cá. Nossa, olha aqui a sala de encontro. É a sala de... Do estilo da sarede. Eu vou olhar pra cá. Opa, isso aqui é a segunda... Não, não é segunda, não. É, realmente é bonito. Nossa, tem uma área totalmente aberta aqui. É, né? Opa. Aqui é uma área totalmente vazia, vazia, vazia. Varilha. Mais algo vazio. Que piada boa, Roxy. Você vai ganhar um prêmio de... Isso aqui é uma saída de emergência? Do meu lado... É, digamos que é, né? Vou já olhar o segundo andar. Nossa, tem sofá. Onde é que tá o segundo andar? Tem sofá. Nossa, que empresa que tem sofá pros funcionários. Nossa, essa é a melhor... Cadê, cara? Eu tô no segundo andar. Onde é que tu vê esse segundo andar? Eu não tô... É, acho que é pra lá na direção. Tem... Tem uma escada em frente da porta. Em frente da porta. É uma escada bem charmosa. O quê? Aqui. Ah. Achei, achei. Eu pensei que isso era decoração. Essa escada aqui é bem típico do BH. Nossa. Do BH que eu fui. Nossa, que bonito. É, vem cá. Vem aqui. Vem aqui, rapidão. Mas já faz muito tempo. Boa noite, seu Roxy. Poderia se sentar, sim? Finge que... Eu soube que o senhor acabou mijando em um dos funcionários e por causa disso a empresa está falido. É verdade. Que mentira. Eu taquei um felo na cara dele. Vá, não. Tem o terceiro andar, caramba. Bora ver o terceiro andar. Eu vou pro terceiro andar já. Nossa, eu tô... Eita, 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 eita. Que empresa aqui tem piscina? Que empresa aqui tem cana de açúcar? Não sei, mas agora tem. Cara, olha aqui que lindo, velho. O que é isso aqui? É um lugar de suicídio? É, pelo jeito, isso aqui é um lugar de suicídio. É não. É uma escada. É ok. Olha, e leva até o segundo andar, que massa. Eu já tô... Nossa, olha a porta do segundo andar. Fica olhando pra baixo. Fica olhando pra baixo naquela área. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Naquela área ali? Tá bom. Mano, que bonita essa empresa, velho. Ai, amei. Cadê? Cadê? Cadê tu? Ui! Olá! Nossa, que engraçado. O que seria esse negócio? O que seria esse negócio? Ok, eu ajudo. É, vou ter que sair. Já vai ter que sair? Vai explorando! Eu vou ficar na calma. Eu só vou aí terminar a minha. Vai demorar muito ou não? Não sei. Eu só gosto da minha irmã. Tem uma cozinha aqui. Recepção. Isso é uma recepção? Que recepção que é do terceiro andar? Tem recepção que é do terceiro andar. Por exemplo. Mano, o elevador pro primeiro andar é a melhor. Eu mesmo quis dizer, morra. Olha a altura do elevador pro primeiro andar. Não, é melhor usar a pesca. Se você tivesse falado isso primeiro, nós ia... Nós ia lá e eu ia... Não, que massa sem peso. Deixa eu... Eu vou pro terceiro, eu vou pro quarto, eu vou pro quinto, eu vou pro sexto. Eu vou até lá em cima. Eu acho que é melhor eu usar a escada lá de fora, né? É mais bonito. Sânia? Ah! Não, é o Flamengo. Azul. É esses aqui? Ah, tá. Sem flor. É o azul. Só tem até o terceiro andar, caramba. Eu vou fazer isso quando eu peguei isso, porque isso é o quarto andar. Tem um carro... Tem um carro... E... Tem um carro que tá aí, mas... Mas perto... Opa, o que é isso? Isso aqui... Eu achei tipo uma porta de ferro. Parece que é uma sala. É tipo uma sala, sei lá. Coisa estranha. É uma escada. É uma escada. Opa, essa escada vai me levar pra onde? O terraço. Eu achei o terraço. Nossa, ele é talhado aqui. E como é produto de ventilação, será? Não. Eu vou ver se eu procuro algum buraco aqui pra eu ir pro do... Pro produto de... Mas não achei, não. Meu Deus, olha aquele prédio, velho. Aquilo ali é um... Museu. Não, 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 não. Que prédio bonito. É? Eu acho que esse aqui também é, né? Ou não? É de outra. Essa aqui. É da Sônia também? Só... Aqui. Aqui. Essa é vermelha de quem? Meu Deus! Eu morri! Eu só queria ir pro primeiro andar. Esqueci que eu tava no PC. Corre, Roxy. Corre. Zoom. Caderno azul. Caderno azul. Azul, caderno. Caderno azul. E é só que esse irmão não tá entendendo nada, né? Aqui tá. O que é esse vermelho? Se eu já deixar separado. Oi! É o Death Note. É o que parece vermelho. Vou tacar pra lá. Assim eles... Não atrapalha. É os Death... E os... E os Death Note? Vou estar aqui. Ok. Você só não respondeu minha pergunta. Ok. Qual delas? Qual que é a cabeça? Ok. Meus itens. Ok. Eu acho que eu já vi tudo, tá? Roxy daqui. Eu vou... Embora. Tchau, empresa. Pode repetir o que você falou? Eu sempre esqueço. Esqueci. Ah, tá. Do cabideiro e do consultador. Eu não sei por que você faz com a minha caderneta azul, mas ok. Caneta azul. Nossa, tem muito da Tânia aqui. Agora eu vou ver o que é aquele outro prédio. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. É isso mesmo. O outro tá saindo. Esse é o único que tava em cima. Em cima? Tá, tá. Não é esse? Não. Esse fica com a fita amarela aqui. Esse fica faltando com a fita amarela. O outro... O outro... O outro... O quê? É... É... Uou! Uou! O que é isso? Cara, esse daqui é um... Shopping. 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 E aí, vamos? Não. O que é esse, Bel? Ah, da Fander? Tá. Vou colocar o vestido. O que vocês tinham falado? Você manda a mesa. Eu vou pegar a fumaça. Eu vou pegar uma esterra aqui também. Como é a esterra em inglês? O que é isso? O que é isso? Obrigado. Obrigado. O que é preciso é que fosse um duto de ventilação, mas não é. Tá bom. Amigos. A faquinha, amor. Comedores de cu. Cu. Acho que a gente já explorou tudo pela cidade. A cidade aqui é bem pequena. É, mas tinha mais coisa. Acho que eu vou encerrar a live já. Acho que o nome da live deveria ser. Olhando uma cidade. O que foi isso? Mano, o acelerador realmente pisa. O personagem realmente pisa no acelerador. Que massa. Só acelerador de novo. O que é isso? O que é isso? Isso é um restaurante? Eu não sei o que é, mas já estou impressionado. Vou estacionar aqui mesmo. Deixa eu ver o que é. Isso é o que, Fran? Deixa eu só comer uma parada aqui. Cadê? Você não tá fazendo o que aí? Tá separado já. Cadê o que? Pega essa açaí azul clarinha. Como é não? É aqui? É aqui. Tem um colete. Mas que foi azul. Vou colocar o outro lado. Desceu de flor? Oi. Esse aqui é o beijinho. Eu fiz o beijinho. Não foi. Eu põe... Eu põe... É... Tem um bebê no mundo. Tu põe o outro. Tá com um bebê. Eu põe o beijinho. Só com... Eu põe o que é? Só com fintura. Só com fintura. É. Eu não acerce. Tem um coletinho aqui, Cecília? É dele? Ele vai desocupar Não, eu tô falando É esse colete Não, não é não Tá procurando? É, tá procurando o colete dele Ah, dessa? Dessa cor Dessa cor aqui Eu falei Eu tô Eu sei Eu sei É, eu não sei se eu tenho Eu sei Eu vou te falar Pra mim é pra mim Não importa Não, se ela está aqui Não importa Eu só cortei Eu tô sentindo Será que ele não tá aqui não? Nessa barba É, eu tenho que procurar É, eu também falei com ela Às vezes você pode até colocar dois em um pacote Ó, é o colete dessa Dessa O que você tá faltando? Entendeu? É só o colete O colete Vai ficar só o colete Olha essa aqui Eu olhei de baixo Só para ver se você tá aí Mas não colocou em mais lugar nenhum Estava só dentro dessa caixa aqui O que vem da sacola preta lá? Não faço nem ideia Estava só dentro da caixa aqui Pode descontar a nossa polícia Eu vou levar uma lista Essas aqui são as de 55 Eu vou ver se eu recolho A Eu acho que tem a roupa ainda lá em cima Eu não sei Vou abrir Achei 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 O restaurante Melhor Alô Achou o restaurante melhor? Tem um prédio que ele Tem um prédio que é literalmente Aqueles Não Eu acho que é boa de baixar o KS Não vai ter outra melhor Não vai ter outra melhor Não vai ter outra melhor Já tem que baixar o KS A cidade é muito pequena Deixa eu sair dela Mas a gente pode usar pra alguma coisa Pra cenas que eu vou trabalhar Por exemplo É Lembra que não é muda de cidade? Mas poderia ser dessa cidade Na Não Poderia ser da o KS mesmo Da o KS Depois a gente vai Tipo assim Eu vou fazer uma reunião Aí eu vou Da o KS Até o lugar que Eu vou trabalhar Entendeu? Eu tava em outra cidade Aí a gente Deixa eu baixar aqui A Coisinha O KS Toma cuidado Pra não Não O KS É Rangushi Pessoal Deixa eu só Botar o escudo logo Né Ativa a proteção Tá ativado Deixa eu Aqui Rangushi Cadu Rangushi Era o update 4 Né Era isso Aqui é o update 4 Se tiver o update 5 Né Se tiver o update 5 Aqui Aqui Não É o V4 Deixa eu pegar A V4 Aí vai ter Senas quentinas Nós vai lá Pra Tóquio Aqui Esperar que não seja Zip Não é MC É Minecraft World Ainda bem É Minecraft World O cara bem Bem grande Quero ver Quero ver agora Acho que ela tá gigantesca E ela tá Não Ela tá bem Notificada Deu uma pequena olhada E ela tá muito grande Acho que ela tá Deu uma pequena olhada Quanto Deu uma pequena olhada Deu uma pequena olhada Tem áreas novas Deixa eu desativar O seu Ok 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 Você tava com a sua irmã A procurar o Death Note Ah é Eu tenho o Death Note Um Fudeu Fudeu Bota o nome do Zumbi Do Esqueleto Não Não Eu vou colocar primeiro Do Creeper Né Cadê Aqui Hangout City Meu Deus Eu já vou logo Nossa Ela tá bem levinha 2 megabytes Ai Eu vou botar esse carro Porque né Tem que pô Eu vou colocar A roupa Lá no quarto Da mamãe Tá Tá Pode pôr Põe tudo Se você quiser Tá no mapa Tá Peraí Ficou casa Vou terminar De buscar As compras Arroba 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 Outro Assim Com texto Bom demais É isso que eu quero Entra no mapa É Recolhendo roupa Assim que eu terminar De recolher roupa Eu vou para escritura E sim Sozinho Aqui Falando Com Com O celular Eu fui muito específico Né Eu fui muito específico Sim Então Banha E Não E Isso É Isso É De Eu vou matar você de raiva. Eu vou matar você de raiva. De tanta raiva de você. De desinstalar o mining. Meu Deus. Por que você já nasceu com uma espada de nede? Não sei. Mas te ouvi. Hum, teve novas coisas. Três coisas. Eu quase caí da entrada. Cara, a gente respalha no mesmo lugar. Opa, ai, ai. Já tô até vendo. Nossa, tem muito mais árvores. Tá caro, mano? Tá bem mais bonito. Tá bem mais bonito, assim. Tá bem mais parecendo o Japão mesmo. Nossa, eu lembro dessa esquina. Ah, eu lembro dessa esquina. Manicurtas. Nesse mapa. Aquele apartamento? Aquele apartamento? Vou tentar achar. Não lembro como era o prédio. Na verdade, era um... Era, tipo, um condomínio... Como é o jána. Ô, tocóli amог! Fánois. Fánau tóku. E aí E aí eu 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 já tentou fazer e eu 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 quero ver como é que ele tá, eu lembro que ele era verde. Eu quero ver como é que ele tá aqui na frente porque eu não tô achando. Eu quero ver como é que ele tá aqui na frente porque eu não tô achando. Eu quero ver como é que ele tá aqui na frente porque eu não tô achando. Eu tô gostando do som do ar. Eu quero ver como é que ele tá aqui na frente. Eu quero ver como é que ele tá aqui na frente. Eu quero ver como é que ele tá aqui na frente. Eu quero ver como é que ele tá aqui na frente. Eu quero ver como é que ele tá aqui na frente. Eu quero ver como é que ele tá esta aqui. E aí, o que é isso? Apen me嚼i a minha fuga? Apen me é uma pele com mais, então. I'm not gonna se for a much time! É. O Valor sko, E. Dilega Júnior, é! Þetta var tóra. Tchau, tóra. Nú, tóra. E é, nao. É. Espera, eleita lá. Já a dega? É. 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 Gísar, er. E. É точно o que eu machte! É eleito é um�도kah? Ok, já tô múlurgrí har a de這些 de contЭтоtri a piсть e feitaia a lendenas της. É claro que não é grandinho dão. Já, às vezesлять nema, é atovei um eða g issuing trama. É sé como eu direita. Já! Boppa chef, senhor � state-區 para jogar a Antarctica. Legenda repítor Nutella estimula D П итогU first Gustav Marteina. É que mais kurtuliva f께i- jaldem cui. É lá do lado Eu ia falar Assistiu Eu tô dando meu ressalto Você tá vendo o lugar? Me depê de novo Tá, deixa eu dar Lembra daquela água? Eu me lembro Eu me lembro daquela água gigante Oi Aqui Esse aqui Eu lembro de eu ter Escondido aqui, se não me engano O que você me achou Ai meu Deus, eu quebrei tudo Deixa eu pôr a gente no sul Vai, vai melhor Bora ver o que eu esconde Já sei Bora ver o que eu esconde Ok Você que conta Você deu a ideia? Peraí, calma Barra give Dá uma comida pra nós Comida pra nós O engraçado é que eu posso olhar Eu posso olhar pra assistir De qualquer lado Vai tá me encarando É bife Não é pra clicar na live Eu tirei o som da live Não, não tirei não É cook at beef Ô meu Deus Cook at beef Bife Não, eu tenho que botar essa É difícil dar comando Hoje em dia Bife 64 Receba Eu não vou te ter falado Porque eu tô no sentido Agora Agora eu vou dar pra mim É, toma uma armadura Toma aqui a armadura Eu acho que eu vou pegar isso aqui Não precisa não Tá Eu vou pegar aqui uma Como é que se fala? Eu Eu vou pegar uma Onde tu Onde tu Vou pôr três Já que você tá usando Lighter Também vou usar É, me coloca no survival Não, eu preciso da Eu tô colocando Eu tô colocando Pegue isso daqui Isso daqui vai ser pra você É, dar dica Um chifre Deixa eu pegar uma Uma espada nova Que essa espada aqui Não tá dando certo Já sei Quer que eu pegue É, poção De strength Então Eu já coloquei Eu já coloquei pra você De cinco minutos Não Pega isso daqui Pega isso daqui Quatro minutos e dez segundos Vai servir pra dar dica Isso aqui vai ser Vai ser Já volou? Na minha Céu Tá muito Lagado Como é É Arrobar Todos os Jogos Nossa Não Barra Game Mod Arrobar S Arrobar Arrobar Pronto Eu não tô conseguindo achar Eu não tô conseguindo achar Eu não consigo achar a ordem Ah, é Eu acho que é o comando primeiro Depois Arrobar S Acertei Finalmente Nossa Pronto ou não Aí Morreu Eu sei que tu foi pra essa direção aqui Cadê a dica Pera Não Eu não consigo achar a dica Não Não escutei Eu devo estar longe ainda Vou ficar mandando que nem um louco aqui Mandei de novo Tem um kundal Não Não escutei É Já vou segurar ele Escutou? Aquele é o posto? É o posto! Ah, te achei! O outro é o que? Não, é Eu 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 Não tô Dentro do posto É o Eu 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 Tô 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 Eu Esqueci Eu Esqueci Tô Tô uma coisa. Vai que você me escuta. Eu estou num tipo lugar onde dá pra ver isso foi uma dica ela não vai falar de quê? Porque já foi uma dica imensa. O que? O que? O que? Escutou? Boa é foguete. Não. Boa era foguete. Está de boa. Eu vou que eu tenho um item que vai me ajudar. Começa com L. Tipo de estabelecimento, é? Hum Nossa, eu lembro desse estabelecimento Foi aqui que eu me escondi Aí você me achou Foi aqui Hum Eu achei um restaurante muito bonito Não é um restaurante Nossa Hum Não é um restaurante Tem umas poções aqui, vou pegar É de que essa daqui É o que? Ela só sumiu Não dá pra pegar a item aqui nesse mapa, esquecer Não me lembrava Cadê? Toca o perante aí Tava mexendo no inventário Tá Lógico Espera, eu vou pra cá Vou seguir meus instintos Eu tô muito mal escondido É mais uma dica Cara, eu esqueci que tem algo aqui Eu acho que eu coloquei Um coisinho aqui Deixa eu dar uma olhada Eu acho que eu coloquei algo aqui Que acho que vai me ajudar um pouquinho Tem muitas variações de cores 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 Tem mais uma dica de onde eu estou Tá Pera aí Mas antes eu vou pegar um negócio aqui Nesse estabelecimento Acho que eu botei o lado de carro aqui Tem dois andares Mais uma dica Só dois andares Acabou minha força É, eu percebi Oh meu Deus Porque eu tinha clicado pra mim também Bem, eu vou sair do Barra, respect Arroba, s Tengo, engol Mas essa de cores Eu tô na rua Na rua É, mas se o Deus fosse pra você, né caramba Eu coloquei Arroba Pelo jeito Ah, deu Foi só pra mim mesmo Foi mal Eu não tô achando Esse estabelecimento Não é Barra, give É barra, effect Parece que antigamente era mais fácil de encontrar pessoas aqui Pera, variação de cores Hum Pronto Cadê você? Tá aqui, caramba É uma loja onde dá pra ver muitas armaduras É a minha última dica Muitas armaduras Oh, saudade De um lado De carro Nossa, aí descobriu um bug É muito engraçado É muito engraçado Não vou falar Não vou falar a segunda A última coordenada, não É a primeira que eu falei Eu não consigo ver a coordenada Se você não lembra Não consigo ver a coordenada Porque ela tá em cima do negócio Não sei se é 72 Ai, ai Eu tô pra rua Eu tô Eu tô É, acho que eu vou dar você como vencedor Eu tô Dá TP Dá TP pra tu ver onde eu tava Cadê? Tá muito lagado Não dá pra procurar ninguém desse jeito Mas agora eu vou me esconder E agora eu vou Vamos ver o lugar que eu achei Eu matei sem querer Ah, então Vai Ok, então Vem procurar agora Não, é Porque eu vou dar todo mundo Ai, meu Deus Ah Deixa eu ir pra aí Cadê TP? Anda pra frente Sai do shift e anda pra frente Mas eu tava bem aqui, cara Um pote de armadura bem aqui Tá, toma Pera, bicho O boca eu já expande Não, não tão me vendo não Eu dei barra aqui Pra mim Porque nós Eu dei barra aqui Gan Não, não tão me vendo não Eu dei barra aqui Então, eu dei barra aqui Eu dei barra aqui Você vai dar você Eu dei barra aqui Eu posso pegar foguete? É estranho no Japão Se tiver pra mim também pode O caçador vai poder usar foguete, ok? Tá Cara, como é que eu Aqui, deu Estefone Foda-se o Estefone Vou ficar aqui Tem mais coisa aqui pra cá? Eu não quero explorar tanto, vou ficar só aqui no cantinho mesmo Se quiser vir Pode vir Ó, vidro pode quebrar O foguete com voo 3 é muito rápido Toca aí o foguete aí Eu peguei no criativo Peguei dois O de um Tocou bem rante Ah é O meu solta coisinha Meu solta daqui Esse coisinha lá Então Se você entrar aqui Dá pra eu dar um olá em você Só que o problema é que vai ter que ser muito ligeiro Ah, achei o nome da loja A loja que nós tá vendendo É, acredito Meu Deus Meu Deus, que susto É um lugar muito seguro Vou ficar aqui Aqui é um lugar Muito seguro Onde é que você tá que eu não tô te escutando? E se você passa aqui na janela? Não Eu parei de voar Eu só tô cacando foguete Pra você escutar a sua morte Não tô escutando Não, não tô escutando Não tô Ah ah Não 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 Opa Eu acho que eu escutei Não Eu voltei com o Spawn De jeito e maneira Não Não consegui nem ver seu nick Tô no metrô O bom que isso aqui pode vir Não Não tô no metrô Eu tô Eu vou falar É uma espécie de banco Nossa Eu achei Eu achei um lugar muito bom É uma espécie Não parece Mas você tem que me achar, né Peraí Pode vir Tô só esperando Tô escutando Vou até tocar um berrante aqui Não tô escutando Máquina de soda Máquina de papel Lixo Não Peraí, rapidão Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Um negocinho aqui Rapidão Tem Tem verde Preto e branco O tapete Quer dizer Branco e cinza O tapete E eu tô vendo Várias Várias Vários verdes Aqui Cadê os foguetes? Eu tô Eu tô Com um pequeno problema Aqui Rapidinho Ae Achei Cadê os foguetes? Opa Tá muito lá no fundo Eu tô com medo Ai Ai Tô com muito medo Cara Ai Ai, véi Mano Eu tô escutando Muito de fundinho Tá muito lá no fundo Véi Ai Eu vou criar coragem Eu vou olhar na janela Ai Eu não sei de que direção Tá Eu sei que tá muito lá no fundo E eu não tô nem zoando É Realmente eu não sei a direção dele E eu não tô vendo o seu nick Cadê? Acabou o foguete Ah, vi Eu vi a direção Ai meu Deus Eu tô vendo o seu nick Tá muito lá Tá muito lá Ai 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 Tu vai dobrar a esquina Eu só vou ver você passando a janela aqui Será que não dê pra você me ver? Cadê você? Não é pra cá É pra cá Ai Meu Deus Eu tô indo desesperar Eu vou tocar o berrante, tá? Escuta Porra Porra Que pariu Vem Mano Mano Tu passou muito aqui, velho Ai Velho Tu passou Eu vou tocar o berrante, cara Só de raiva Não Escutou? Mano Eu tô vendo o seu nick, cara Ai Ai Cadê o segundo lado dessa porra? Ai, então você tá aqui Não Não, não tô Eu tô em desespero total aqui Eu não sei o que eu faço Eu vou ficar aqui, cara Eu não tenho o que fazer Lugar bem grande Tem um segundo andar aqui Isso aqui Eu não achei o lugar Talvez Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Ai, vem Meu Deus Socorro Pode quebrar vidro, né? Pode quebrar, né? Fala que pode Quebrar vidro Pode quebrar vidro, né, Roxy? É É Acho que sim Pode, né? Pode Eu escutei Olá Eu Eu não sei Eu não consigo correr Eu não consigo correr É Eu Bicho Eu não sei correr Eu não consigo correr Eu não consigo correr Eu não consigo correr, cara A Eu Me mata Eu não consigo correr Eu não consigo correr Aí Pronto, tá aí, beleza Sou ouro Ah, velho, eu odeio O Minecraft é horrível Beleza, fera Calma, calma Calma, calma Eu mirei pro lado Eu tô com um coração, cara Que bolo, que bolo, que bolo, que bolo Que bolo, que bolo, que bolo Ah, velho, eu odeio isso Me mata logo Me mata, eu vou encerrar essa live Não aguento mais Como é que tudo não morreu Beleza Obrigada 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 Obrigada